O Rei da Criação Da Terra, Céu e Mar Fez do Céu o Teu Palácio Toda glória iremos dar Deus acima do que podemos ver Tu és Santo, Santo O Universo assalta o Teu poder Tu és Santo, Santo Senhor da Terra e do Céu Senhor da Terra e do Céu Cedo de manhã Tua luz celebrarei E se a escuridão vier a mim O Teu nome clamarei Deus acima do que podemos ver Tu és Santo, Santo O Universo exalta o Teu poder Tu és Santo, Santo Senhor da Terra e do Céu Senhor da Terra e do Céu Aleluia Aleluia Deus acima do Céu Deus acima do que podemos ver Tu és Santo, Santo Querido Deus, Santo Querido Deus, me mostre o Teu querer Pois Tu és Santo, Santo Pois Tu és Santo, Santo Aleluia 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 Deus acima do Céu Legenda Adriana Zanotto